Mas é isso, é pra lembrar o seguinte Quem não perdeu a linha, a hora de perder a linha é exatamente essa Manda ver essa do alma, hein? Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram E agora o monobloco vai contar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa Eulmão O amor do príncipe Xajerã Pela princesa Eulmão Pela princesa Eulmão Pela princesa Eulmão Foi a mais linda história de amor Que até hoje me contaram e agora eu vou contar O amor do príncipe Xajerã Pela princesa Eulmão O amor do príncipe Xajerã Pela princesa Eulmão É, 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 é Tá de barral, tá de barral E novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão Um gol, só contindo a torcida aos 33 minutos No segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial E gol, cabelou, tirou dois zagueiros Deu um corte, tirou o goleiro Só não entro com mole tudo Porque teve humildade Foi um gol de nasce onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de placa E a galera agradecida se levantava Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de placa E a galera agradecida se levantava Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Foi mais um pra gente ver Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Foi mais um pra gente ver Novamente ele chegou com inspiração É, com muito amor, com emoção, com explosão Um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos No segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial E a bola Cabelo, tribou dois zagueiros Deu um corte, tirou o goleiro Só não entro com mole tudo Porque teve humildade Foi um gol de nasce onde ele mostrou Sua malícia e sua raça Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de placa E a galera agradecida se levantava Foi um gol de anjo verdadeiro, gol de placa Pura, 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 pura Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Viu, maravilha? Viu, maravilha? Nós gostamos de você Viu, maravilha? Viu, maravilha? Agora a gente vem Moro No país tropical Abençoado por beijo E bonito por natureza Mas que beleza Fevereiro 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 Tem carnaval Tem carnaval Tem um fresco, um piota Sou faminto Uma negra chamada beleza Sandeiro, sandeiro Posso não ser o bem de líder Mas eu sigo no feliz da vida contente Meus camaradinhos me respeitam Isso é a razão da simpatia Do poder, do algo mais e da alegria Moro no país tropical Apoçoado no peixe E bonito na natureza Que beleza, fevereiro Tem carnaval Tem um busco violão Sou flamengo, tenho a minha chamada de desá Sabem-me, sabem-me Sou um menino de mentalidade mediana Pois é Mas assim mesmo, levo a minha vida feliz, contente Pois não devo nada a ninguém Pois é Pois sou feliz, muito feliz Muito feliz comigo mesmo Adonou o povo Que beleza, fevereiro Eu sou um menino de maquilou Bom Com quatro picos Sou Flá Flá, ela é bebê A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL